Disse que tudo mudou, que o rolê todo mudou Disse que agora mudou, que é outro mundo e mudou Agora ela tem alma de pipa voada e coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada, um dia foi amada mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto, a melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende, mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Exibe esse batom, vem cá, deixa eu ver, que eu vou aumentar esse som e deixar te envolver Ela namora a lucidez e mais uma vez, tá louca na rua, tá solta na rua e sem nome Sem endereço, sem telefone, sem sono, sem compromisso e amanhã é mais um dia de combo Tudo mudou, ela disse que coração não tem dono e te deixa triste, é preciso bem mais que abandono, porque agora ela tem alma de pipa voada e coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada, um dia foi amada mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto, a melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende, mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Oh, no celular retocando o batom, vendo mensagens que acabou de ler Oh, pegou o uísque e foi sem direção com aquele jeito que ela sabe ter E prefere ficar só, mas não sem ninguém Disse que o amor já foi melhor, hoje melhor viver bem Agora ela tem alma de pipa voada e coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, mente da quebrada, um dia foi amada mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto, a melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende, mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Agora ela tem alma de pipa voada Nem liga, se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz, a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, vou doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprensível Desculpe minha lombra, meu doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza De mim se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dadiva Se o banco de trás virar rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Seu janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, vou doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível Do interesse de ver Desculpe minha lombra, vou doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível Estúpido até passeio, mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha, mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa, outra parte eu espero Hoje ganho o mundo e depois um V12 amarelo Viva seu sonho, foda essa insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida cigana, caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Minha lombra de um insano, fim de semana Carreta tripulada, firma, muda de cena E o certo de perder no jogo quando na manja se ganha Se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra, vou doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe minha lombra, vou doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Eu, 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 eu E o nosso plano Que ontem à noite cê falou Quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era só Comprar uma vodka e sair sem um Fazer história e dominar O mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente pode ir pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang Partir pra outro leu Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você O difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Você me proteger Você me protege Eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O medo é cadeado Sendo o plano adiante Mas se tudo der errado A gente pode pra amanhã Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro leu Então vamos no mirante ali Nós dois se aplante Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você O difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque vamos ser dois loucos na gringa Atitude louca Seu jeito insano te amar As minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só eu vou ser humano O sol e a lua Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance Tão mutante Nesse instante Tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra amar Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina Que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a léja Nós é foda demais Nós curte, se pira Se dobe, nós vira Não dobe Nós é foda demais Reprise, repete Nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Ela é a melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ela é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê Quem faz acontecer E quando vê, nós já virou O resto você nem vai entender Fazer o que, né? Mas demorou Baby, me leva, vem Matar de inveja Quem não quer ver nosso bem Baby, me leva Matar de inveja Matar de inveja Nós curte, se pira Se envolve, nós vira Não dobe, nós é foda demais Reprise, repete Nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Olha o mundo conspirando Aqui cê vai ficar querendo Porque a loucura dela é minha festa Eu sou um vício Conspira e vamos vivendo Vem no silêncio Mas progredindo Nós é foda demais Nós é foda demais Não, não, não Chapadinho Chapadinho, chapadinho Sei lá, pastor Eu? Tá formigando Visão tá ouro Tô namorando Nesse desnamoro Vontade de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Vô pro lugar Extravasar Pô pra fuder Falou das onças, neguinho Nós tá de campana aqui De novo Onde cê esperava que nós tivesse? É sem censura Eis a nova criatura Pela rua mais escura Brilhando mais que a luz do neon Deixa isso fluir, irmão Atrapalha não Oh, não veita pra minha visão Tô de tempo bom pô Essa loucura flutua Ninguém segura Vendo as minas seminua Brincando de amar sem direção Deixa isso fluir, irmão Atrapalha não Oh, não veita pra minha visão Tô de tempo bom Não deixa eu quieto Faz-me rir Volta a noite sem dormir Não sei nem quem me ligou Mas eu tô chegando aí E vou ligar pra Dani Oh, leva a Isabela Amor, sempre é convidada Porra, seja onde for E nada de desânimo Ninguém aqui é professor Soltador de pipa No meu mundo voador E dela traz meu mundo Aí colora esse momento aqui Vamos pra, sei lá Nesse vento que levou Tô formigando Visão tá ouro Tô namorando Nesse desnamoro Vontade de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Vô do lugar Extravasar Pô pra fuder Que falou das onças, neguinho Nós tá de campana aqui De novo Onde você esperava Que nós tivesse A história é outra E essa noite Tô longe do estresse Louca na roupa Subindo morro Com samba nos pés O corpo atrai o que a mente Censura Tô de campana Namorando essa lua Nesse calor de verão Nenhum amor não tem injura Mas swing e diversão Vou descer essa rua Chapada sem não Horizonte insinua Meu olhar sem direção Tá formigando Visão tá ouro Tô namorando Nesse desnamoro Vontade de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Vô do lugar Extravasar Pô pra fuder Que falou das onças, neguinho Nós tá de campana aqui De novo Onde você esperava Que nós tivesse Que? Só viajando, viajando Que que é isso, parceiro? Sei lá, sei lá Bora com nós Bora Essas mina também Lombra de que? É não, é não Tamo com nós aí Tamo com nós Tamo É Falou, falou Lealdade e prazeres São os nossos deveres Tu tem o poder da voz Só não fala que é nóis Se você for um deles Se liga nessas noitinhas aí De malandras de novinha, pai Toda quebrada é casinha Mas o perigo é que nos atrai Vamos acordar cedo, porra Prossegui no enredo Foi tanto terror nessa vida Que hoje a rotina é não sentir medo Nasci no mapa da mina Tesouro De pirata, de esquina Sem choro É só ver se combina Que a vida faz moda E a rua te ensina Eu tô bem De vilão Perdido num cântico Que o louco no módico fez Tudo bem Liga não A gente quer ter risa O tempo só avisa Tenta é Malandragem moderna Que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra Onde qualquer paixão é lazer Virou modena Quebra o bagulho É brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser rei Um copo de plástico Hoje o pai tá lunático Bota o carro na sombra E faz desse momento Simples, fantástico Silêncio pro brinde, porra Hoje nós existe Preparado pra sorrir agora Caralho, porque ontem foi triste Pensamento abre porta pra vida Pensamento abre porta pro crime Que te ensina, provoca ferida Mas não vai deixar que as feridas te ensinem Era mais um menino do pelo Na cidade da cor Nesse gueto do caos, do calor Realizar o que nem sonho E pilotar os carros mais velozes E brindar sempre por uma vida nova Uns vão tentar provar que são melhores Outros vão melhorando suas provas Eu tô bem de vilão Perdido num cântico que o louco armântico fez Tudo bem, liga não A gente quer ter visão O tempo só avisa Tenta é Malandragem moderna é que dá esse tom no olê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Virou modena quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser rei Sorri mais é a meta O que é dos outros é centavo No calor do momento apenas aprecio o quanto eu sou falho Lembrei do pé na terra, hoje nós botou pra esparro Não importa o chassi, caralho O som tá no talo Já joguei no time sem camisa Agora tô na firma dos firma Da velha chaluna das mina que faz a noite vira dia Como minha coroa dizia Que tudo é só fase na vida Olha só o que você fazia E ó quem você é hoje em dia Quem nunca ouviu falar dos moleque que cresceu da 1 a 7 Nas entranhas desse agréstico Quem lembrou? Quem nunca ouviu falar daquele chevette-hete Queimava mais que a zonete na avenida E o seu nome de vilão Perdido no cântico que o louco ontico fez Tudo bem Liga não A gente que tem isso E o corpo só avisa Tenta é Malandragem moderna é que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer Vira ou moderna quebra o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei Brincar de ser eu Ela é tipo aquela seda que salva Tipo vinho seco que adoça alma Como aquela guerra que transmite calma E o sorriso simples que merece palmas É tipo a divisão de decisões O teor de um erupção em emoções E o caráter formado por ocasiões E não vai ser moldado por opiniões E o outro sou eu O atribulado sou eu Mas também vem da rua Criado sem pai Pô Acho que foi isso que me deixou tão sagaz Prova minha conduta Ainda é cedo demais Mas se hoje eu tô na guerra é porque amanhã quero paz E no declive Se não tiver equilíbrio é queda livre E tipo eu sou a bala, ela é o calibre Eu procuro a guerra, ela decide Se vamos guerrear Ela é eclipse, eu sou quebrada Eu sou formação marginal, ela é magistrada Sou o maluco que pula de ponta da ponte Ela é o horizonte e nós juntos se torna estrada Ela é o erro na medida exata Ela é joia rara, mais que o ouro, mais que a prata E esse sem camisa de pouco e cordão Que faz dessa avenida a melhor emoção É bem avançado o barco e é bem avançado Pô, faço do meu desan de minha direção Se eu pedir pra ela pôr uma balaclava Sabe o que ela vai dizer Da nada E se eu pedir pra virar vinte madrugada Sabe o que ela vai dizer Ela é tipo aquela seda que salva Tipo o vinho seco que adoça a alma Como aquela guerra que transmite calma E o sorriso simples que merece palma Eu sou da quebrada dos cone Das bermas da ciclone Do lugar que os moleques pagassem com os firestone Sem não, sem danone Aos onze já era homem Aos vinte adesivei meu opala de cor leone Não conheci o crime Mas fugia dos homens Às vezes sua trapa assassinada por Al Capone Quebrada é linda urbana Mas não existe lobisomem Maloqueiragem é grande Nem dá pra pegar do drone Um rolê de mil e cem A quebra da prisão Mas no fone toca pop Mala e toca bone Não contei com a sorte Não respeitei meu nome Mas sonhei com a rama E pra queimar pneu no shopping Porra Tá grave, nós tá tipo como Insano nesse mundo insano Vivendo, arriscando e ganhando E nem fui combinado pra dar certo M for combinado pra dar certo The merchan And fui combinado pra dar certo Deu bom? E foi combinado pra dar certo Nossa, que nostalgia De novo essa resenha fez a noite virar dia Chama na gíria Sou gangueira agir pelas ruas de Brasília Lembrei das pipa do cerão na linha É lembrar tempo bom, som das antigas Baralho ou dominó, junta a família Problemas e GoPro, essa é a vida Bem complicado, cheio de nada aqui Com tantas vagas abertas pra uma ressaca aqui Não quero nada aí, mas sinto falta de Relas em alta de formas ilimitadas Bem como facas Falei pra você que os moleque é problema, pai Juntar no bolinho, desenrolar na cena, caralho Pra rua de agora, bagulho de cinema, pai Sei que todo esforço gera recompensa, ei Tá grave, nós tá tipo como Insano nesse mundo, insano Vivendo, arriscando e ganhando E nem fui combinado pra dar certo Me fui combinado pra dar certo Me fui combinado pra dar certo Deu bom Eu sou da favela, é meu amor Ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, é lá na Z4 do pai Eu não corri na quebra, é lá nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz Não me importa a chuva, como foi e onde Quando tô contigo, tudo que é a nossa volta não tem valor Me vi no seu nome, e o que interessa nessa vida Não é o que tem, o que sim, o que sou Deixa o maloqueiro falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o maloqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir Yo, sei que cê gosta disso Olha aqui pro bandido Tô pronto pro perigo E pronto pra te ver sorrindo Pra quem cresceu no subúrbio Violento, treta, tiro Não é difícil fazer você se sentir bem comigo Te ver feliz, preciso de bem pouco Pensei num bom lugar no pé do morro E pra quem veio de um mundo Sobre onde os planos são outros Vai se sentir bem mais seguro Aqui nos braços do louco No horizonte, não é o limite A vida é pra gente viver Da sua mansão até a minha kit Momentos que cê não vai esquecer Então salta esse cabelo e vem Tira essa roupa, fica louca, me deixa insano Mancha de batom, esse momento que vai ser eternizado da gente Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nas E4 do Pai Eu nem corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz Não me importa a chuva, como foi e onde Quando tô contigo, tudo que é a nossa volta não tem valor Me vi no seu nome E o que interessa nessa vida, não é o que tenho, que sim, que sou Deixa o maluqueiro falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o maluqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir No seu ouvido o que você quer ouvir No seu ouvido o que você quer ouvir Se não for jogar, não investe a peito Tá com medo? Então, o que vem? É sempre um prazer Uma luz que eu odeio Dinheiro é mato, é bom Forrest Gump é mato Por mais fatos no som Mais som é fute, é fato Sou da terra da cor Sou maluqueiro nato Posso morrer de amor Mas por amor eu mato Início, meio e uma nova história Não comemora Vai ser assim a partir de agora Não me incomoda Só vai ficar na festa os foda É só por foda Pode ser assim a partir de agora A vida é um show E às vezes é bom ver Se já começou Essa magazine roubou Essa porra é um jogo, irmão Mas jogar com o esporte é só Perigo de gol, cuzão Não tem ouvido pra conversa feia E qual a tribo forma a sua aldeia Uma louqueiragem corre aqui na veia Da reação em cadeia Faça o melhor que saiba fazer Que eu vou jogar o jogo como tem que ser Como já tenho dito Que o lugar mais bonito Não é pobre Não é rico Não é rico Pode pá Tá esquisito Dois palito Pro conflito Tu desiste Eu insisto Tu é mito Eu é mito A vida é um show E às vezes é bom ver Se já começou Essa magazine roubou Essa porra é um jogo, irmão Mas jogar com o esporte é só Perigo de gol, cuzão Não vi sobreviver pra morrer sem nenhum sentido Não é porque que eu sou da noite do rolê Que vou morrer do tiro Tô fudendo por você que tá pagando Pra ver meu vacilo E brindando cada passo dado Nesse mundo pelegrino Não fala a missão que eu vou por Mais um moleque graduado Que foi de Sodoma Gomorra Outro episódio Agora com novos negócios E somando com outros sócios O que passou não tem remorso E vou dando o passo que posso Mas avisa que é tudo nosso Se eu quero os melhores pedaços Então quem vai ficar com os destroços? A vida é um show E às vezes é bom ver Se já começou Essa magazine roubou Essa porra é um jogo, irmão Mas jogar com o esporte é só Perigo de gol, cuzão E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí